Fala meu povo! E aí galerinha das criptomoedas! Fala galerinha de Baby Doge Coin! Pois é gente, olha só, eu tô vendo um monte de gente aí, né, falando a respeito ali, né, da 1M Baby Doge, falando que vai ter que trocar suas criptomoedas, falando que a nossa querida Baby Doge se não for trocada vai perder o seu valor. Tomem muito cuidado com tudo isso que tá acontecendo, porque existem pessoas querendo aí, né, pegar as suas criptomoedas. Olha só, coloca aí nos comentários se você tem Baby Doge ou 1M Baby Doge. Lembrando, gente, que as duas criptomoedas são as mesmas criptomoedas. E olha só, gente, que coisa legal, se você parar aqui pra olhar, Baby Doge já com 13.44%, né? Fiz um vídeo atualizando pra vocês aí de manhã, tá? Já já eu vou entrar pra vocês aí no assunto principal, mas vamos dar uma olhadinha aqui, gente. Olha só, 247% ali de aumento do volume de negociações, batendo quase 93 milhões de dólares aí de volume de negociações nas últimas 24 horas. Marketing que é batendo quase 500 milhões, chegando aí a 300... Ô, 300 não, né? 13.79. Será que vem 300% aí? É, gente, não é brincadeira não. E olha só, tudo isso aí que você está vendo se deve estar ao fato de baleias aí no dia de hoje, ó, conforme vocês podem observar, terem feito compras gigantescas. Olha só, 12.311, 7.759, 7.750, 7.308, 6.642, 6.604, 6.459, 4.260, 3.943, 3.926, 3.459, 2.799, 2.728, 2.549. Gente, as baleias hoje fizeram uma movimentação gigantesca aí na nossa querida Baby Doge Coin e isso ali fez com que a nossa Baby Doge Coin desce essa esquentada. Agora, bora falar, gente. Olha só, Baby Doge Coin. Você está vendo aqui, tá? Dentro da CoinMarketCap, né? Você vê aqui, ó, Baby Doge, número 127. E aqui, ó, você pode notar que a criptomoeda 1M Baby Doge, segundo a própria CoinMarketCap, pra tirar todas as suas dúvidas, é a mesma Baby Doge Coin. A diferença é que 1M Baby Doge, né, ali, né, 1M Baby Doge, equivale a 1 milhão de Baby Doge Coins. Simples assim. Quando você jogar lá pra dentro da Binance, por exemplo, né, você vai ver ali, né, que tem uma conversão. Então, cada 1M Baby Doge equivale ali a 1 milhão, né, de Baby Doge Coins. E sabe por quê? Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Quando você entra aqui já na Baby Doge Coin, 1M Baby Doge, né, você observa aqui, né, que ela tem menos zeros. Por que que ela tem menos zeros, gente? Ela tem menos zeros aqui porque tiveram que diminuir o supply dela pra poder fazer toda essa conversão aí, entrando para a nossa querida Binance. Então, gente, não tem segredo. Você não precisa fazer a sua troca se você não quiser. Eu acho hoje, gente, mais seguro estar comprando ali 1M Baby Doge dentro da Binance, corretores de criptomoedas, né, pra você que tá começando agora, faz a sua conta lá dentro da Binance, abre a sua conta dentro da Binance ali, faz a compra ali da sua 1M Baby Doge e pronto, gente. É fazer o quê? Aguardar ali os próximos lançamentos. E olha só, você pode ver aqui, né, que a valorização aí, ó, 13.23%. Você pode ver que realmente ali essa criptomoeda está vindo com tudo. Então, gente, não caia ali, né, gente, na mão de pessoas que querem pegar as suas Baby Doge. Por quê, gente? Porque tem muita gente ali de olho nas Baby Doge que você tem, porque sabe do potencial avassalador que essa criptomoeda tem. Então, Baby Dogecoin hoje é uma das criptomoedas que mais estão em foco nos holofotes ali, podendo disparar mais e mais a qualquer momento. Então, gente, essa dúvida aí eu já tirei, porque eu não gosto de ver os meus inscritos sofrendo na mão dessas pessoas que querem simplesmente tirar as Baby Doge Coins que ela tem. Então, bora ficar de olho, bora ficar acima aí, porque a nossa querida Baby Dogecoin ou a nossa querida 1M Baby Doge está fazendo muito barulho. É, gente, não é brincadeira, não. Você tem que ficar de olho aí. Por quê, gente? Porque a qualquer momento pode sair aí grande novidade ali da nossa querida Baby Dogecoin. Pois é, gente, você tem que ficar de olho, hein? Não pode deixar passar batido aí, porque a nossa querida Baby Dogecoin vem com novidades ali importantíssimas e isso pode fazer, de fato, ali o mundo das criptomoedas ali estremecer. É, gente, não é brincadeira, não. O foguete chamado ali 1M Baby Doge e Baby Dogecoin está pronto para decolar, né? Na verdade, agora é da Lua para Marte, porque para a Lua, né, ela já foi há muito tempo que eu falo em questão ali de inovações, de trabalho de equipe. E agora nós estamos esperando ali corte de zeros. É, gente, não é brincadeira, não, hein, gente? É, são cortes de zeros ali que nós estamos aguardando. Será que vai cortar pelo menos um zero agora no ano de 2024? Pois é, né, gente? Olha, eu não vou colocar aí para você uma grande chance, mas eu acredito ali que se continuar ali, né, trabalhando, pode cortar um zero. Agora, dois zeros não corta em 2024, ficaria aí para 2025, né, gente? E o longo prazo e os caras também trabalhando, continuando ali, trazendo as suas inovações para que essa criptomoeda continue crescendo. Agora, diz aí, você tem Baby Doge ou você tem 1M Baby Doge? Eu quero saber, hein? Eu quero saber qual que você tem aí na sua carteira, se é Baby Doge ou se é 1M Baby Doge, gente. Não é brincadeira, não. Essa é uma das criptomoedas que mais estão crescendo ali nos últimos tempos, né? Você vê ali que o hype em torno dela está gigantesco e é justamente isso aí, né, que nos mostra o potencial aí que a nossa querida Baby Dogecoin tem. É, gente, essa criptomoeda eu já acompanho ela desde 2021, exatamente desde o dia do seu lançamento. Eu venho falando de Baby Dogecoin. Vocês podem olhar aí no canal, vocês vão ver ali dezenas e dezenas de vídeos de Baby Dogecoin. Não peguei o barco ali já navegando, não. Não peguei o ônibus em movimento, não, gente. Já estou com o Baby Dogecoin desde o seu lançamento e aguardando aí firmemente o que possa acontecer com a nossa querida Baby Dogecoin. Agora é com você. Coloca aí nos comentários. Você tem Baby Doge ou você tem 1M Baby Doge? É, eu quero saber, viu, gente? Coloca aí nos comentários. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreva no canal, se inscreva no canal, forte abraço para você e até o próximo vídeo.